Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui, Papo de São Paulino. O nosso papo de agora é sobre quem? Sobre Boré, o atacante do River Plate. Como de costume, já peço galera, antes de começar o vídeo, deixa aquele likezinho, é de fundamental importância pra gente aí também, e deixa sua inscrição galera. Aqui a gente tem vídeo diariamente. Hoje já gravamos um vídeo, esse é o segundo vídeo que a gente vai estar gravando aqui. Ele é bem rapidinho, só pra informar você sobre uma notícia que chegou, e qual que a gente não tinha no vídeo que subiu de manhã, a gente tem ela agora. E a nossa obrigação aqui é informar você não deixar passar nada do São Paulo. Então se você não quer perder nada do São Paulo, se inscreva no canal Papo de São Paulino, que você não perde nada do nosso tricolor paulista. Qual foi a notícia que surgiu agora há pouco galera? Surgiu a notícia de que o São Paulo teria procurado o Boré. Boré é o atacante colombiano que faz muito sucesso no River Plate, é um goleador, inclusive fez gol aí no último jogo aí. Ele estava com negociações bem avançadas com o Palmeiras, o Palmeiras ofereceu um caminhão de dinheiro pra Boré, o contrato dele acaba agora com o River Plate em junho. Ele não queria sair do River Plate sem deixar nada pro River Plate, sem deixar nenhum recurso pro River Plate, ele queria muito deixar esse recurso. E estuda-se que ele vem assinar com o River Plate pra que o River Plate ganhe alguma coisa pelo negócio. Mas surgiu rumores que o São Paulo procurou o Boré, procurou o seu representante, e o São Paulo acha que o Crespo pode ser uma arma muito interessante pro São Paulo aí em relação ao Boré. Que o Boré pode sim aceitar vir trabalhar com o Crespo, um dos seus padrinhos aí no futebol, e que seria uma ótima pro Crespo. O Crespo indicou o Boré ao São Paulo, o São Paulo trata o Boré como um negócio muito caro, um negócio muito difícil de ser concretizado, essa transação aí. Eu acho que a gente vai, eu sonho muito, eu ficaria muito feliz se viesse o Boré, mas eu não acredito muito, o salário dele é absurdo, é mais de R$ 1.500, é mais do que o salário do Daniel Alves aí, com certeza, mas é um jogador jovem, de 26 anos aí, fazedor de gols, habilidoso, um jogador completo aí, que seria excelente pro tricolor paulista aí. Deixa a tua opinião aí, você faria o investimento aí de R$ 2 milhões por mês em Boré, ou você acha que seria uma loucura fazer um investimento desse em um jogador como o Boré? Galera, eu tentei deixar hoje pra vocês a imagem aí do Paulo César de Oliveira, que ele disse que não foi pênalti, e a imagem não ficou no vídeo, vou tentar deixar nesse vídeo aqui, confira a imagem aí, diga se foi pênalti ou não aí, e não sai sem deixar a sua inscrição, hein galera, esse é rapidinho, pra não tomar o seu tempo, um grande abraço a todos, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Fiquem com Deus, tamo junto, é nóis.